É, vai falar que você nunca teve reunido com a sua galera, pessoal, amigos, músicos e aí de repente surge aquela velha piada tão chata como aquela do tio do padrinho natal Ai, mas é porque baterista não é músico Ou de repente você tá lá se preparando pra começar um ensaio, pra começar um show, pra começar um culto afinando a sua bateria e se depara com essa situação Ô, fala aí, batera O que você tá fazendo aí, mano? Tô afinando a bateria, por quê? Para, mano Sério mesmo? Não, não, não Aqui eu tô brincando de contar quantos parafusos tem aqui, ó, em cada tambor Caramba, eu não sabia que bateria tinha que afinar, mano Claro que bateria é o instrumento que afina Inclusive pra você afinar o instrumento que eu meti aqui Eu não tenho pedal de polytune, não, nem japazão Eu tenho que afinar no ouvido Tem que saber o som e tirar o som do instrumento Ou você tá no ensaio ali e tal E de repente começa uma discussão como essa Ô, Teclas, mano, é o seguinte A gente vai rolar pro cantor aí em ré, não, cara Vamos ter que abaixar o tom aqui, vamos fazer em dó, mano Porque esse tom o cara não vai conseguir cantar, não, beleza? Não, não, fechou, pode crer então, mano De ré a gente faz em dó, então Se quiser também, mano, eu queria fazer em ré bemol Aquela tensão, né? Pá! Ré bemol? Ré bemol você não sabe? Não consegue tocar ré bemol? Não, pô, na verdade eu achei melhor fazer dó mesmo Cantor aqui, fica mais fácil pra cantar Não, por mim fechou então Um dózão aqui, ó Pá, aumenta uma noninha e só toca o tecla branca Dó Rézão Menor Demorou Então, batera, ó De ré a gente vai fazer em dó, hein? Troca aí Troca aí, você não precisa mudar nada, né, mano? Segue o barco, segue o barco Vamos fazer em dó É, pra mim não muda nada, né? Quando eu falar de polivitmia tá ferrado Quando eu falar de quentina Agora vai ver, vou deslocar tudo Quero ver se não vai mudar alguma coisa aí Esse maluco folgado aí Agora ele tá ferrado Assim como eu, baterista Você que tá assistindo Deve ter passado muito por isso mesmo Na verdade, acredito eu que Isso chega a ser um pouco de dor de cotovelo Porque, cara, para pra pensar comigo Todo mundo um dia quis ser baterista Cara, você que tá me assistindo Guitarrista, baixista, pianista Você já quis ser baterista Assume, cara Assume Nem quando foi quando você era pequeno Você já quis ser baterista, irmão Ó, pega os finais de culto, mano Acaba o culto, tal, tudo beleza O que que acontece? As crianças fazem fila Pra poder tocar bateria Agora, eu nunca vi na minha vida Criança fazer fila pra tocar teclado Criança fazer fila pra tocar guitarra Criança fazer fila pra tocar baixo Ah, porque a palavra do senhor, ela já diz Dos pequeninos são o reino de Deus Porque eles são puros de coração Eles têm a sabedoria Eles têm a ciência Agora, olha os bateristas Os caras que tinham tudo pra ser o mais chato da banda É o que sai mais cedo de casa É o que chega mais tarde É o que carrega mais coisa Mesmo assim, ele leva todos os pratos que ele pode pra tocar Quinze mil pratos Monta todas as estantes Se lasca de carregar Mesmo assim, continua sendo um cara feliz Porque a bateria, ela possibilita esse amor É uma coisa louca Se você falar pro cara O que você prefere? Você prefere tocar um carrãozinho de boa, mano? Ou levar só Não, mano Leva a bateria Porque é um amor louco pelo instrumento A gente sofre, mas a gente é feliz Tudo bem Que às vezes ele toca um pouco mais rápido que o andamento Sim E daí? Às vezes ele mete gospel shops onde não deve Coloca a virada E tudo que vai ter lá Olha, dá bom sim E daí? E às vezes também é um cara um pouco mala Não gosta de falar Sim, mas e daí? Nem todo mundo consegue ser perfeito, né? Eu não sei Jesus que deu isso aqui na terra E foi perfeito Fora ele, mano Nós estamos aí também, mano Mas não sei porque Ainda tenho um pressentimento Que não te provei Que baterista é músico de verdade Você continua achando que baterista não é músico? E aí? Amém. Continua achando que baterista não é músico? Amém. Depois desse vídeo, eu acho melhor você rever seus conceitos. Amém. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, lembrando, gente, é uma brincadeira, tá bom? Música não é competição, música é arte. Nós sabemos que todos os músicos são importantes e que nenhum instrumento é fácil de ser tocado. É só para trazer um pouco de entretenimento e de alegria para vocês aqui através desse vídeo, tá bom? Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Fala qual instrumento que você mais gostou de ver eu tocando, apesar de eu não tocar tão bem assim as outras coisas. Mas, enfim, Deus abençoe a vida de vocês e marque seu amigo que acha que o músico não é baterista, hein? Tamo junto!